Deixa-me tranquilo, senhor advogado Meu trabalho era noite fria, eu fui dispensado, tive que voltar Entrei em silêncio, cheio de alegria, para que entre beijos pudesse acordar Mas eu não sabia o que me esperava, cheio de vergonha, não posso contar Ela me traia, ela me enganava, e em meu desespero, tive que matar Era minha vida, que alivindava, esse triste quadro, não posso esquecer Deixa-me tranquilo, senhor advogado, não quero defesa, prefiro morrer Mas eu não sabia o que me esperava, cheio de vergonha, não posso contar Ela me traia, ela me enganava, e em meu desespero, tive que matar Era minha vida, que alivindava, esse triste quadro, não posso esquecer Deixa-me tranquilo, senhor advogado, não quero defesa, prefiro morrer Que fácil foi quererte Ao conhecer-te, ao conhecer-te Que fácil no minuto, adorar-te E ao olhar em teus olhos, compreender-te Que fácil foi ser teu, até a morte Fácil como o destino desta vida Fácil como a fé que nos abriga E que fácil será de te esquecer-me Não mais o coração, e de arrancar-me Com que facilidade Com que facilidade Te esquecerei Se tenho que esquecer-te A vida perdere Fácil como a fé que nos abriga Que nos abriga Fácil como a fé que nos abriga A vida perdere Fácil como a fé que nos abriga Fácil como a fé que nos abriga E eu não nego Já não posso viver Se não estar junto a mim Dizem que sou covarde E que tenho medo De perder De perder teus carinhos E teus beijos também Eu juro Que há muito tempo Que te adoro Não consigo esquecer-te Que vou fazer Eu juro Eu juro Que nem mais Dormir eu posso Pois vivo Num tormento Sem cessar Olhando Teu retrato Me consolo Volto a dormir E volto A despertar Levanto Abro a janela E contemplo A noite Com seu lindo Esplendor Surpreende-me a luz De um novo dia Ai Ei Meu louco Dormendo De amor Surpreende-me a luz De um novo dia Ai Em meu louco Tormento De amor De amor De amor De amor Depois de um dia Chuvoso O céu todo escurece Neste instante Começa Minha alma a padecer Recordo Recordo aquela tarde Da nossa despedida Por ser um dia como este Nunca podia esquecer Por isso quando chove Me invadem as lembranças E com tristeza espero E com tristeza espero Horrível escuridão E as lágrimas da alma Misturam-se com a chuva E a noite com seu manto Me traz recordação E assim E assim Inconsciente Meu pensamento Implora Que nosso céu Clarei Que volte A ser feliz Depois de um dia chuvoso O céu todo escurece Neste instante Começa Minha alma a padecer Recordo Recordo aquela tarde Na nossa despedida Recordo aquela tarde Na nossa despedida Por ser um dia como este Nunca podia esquecer Por isso quando chove Me invadem as lembranças E com tristeza espero A horrível escuridão E as lágrimas da alma Misturam-se com a chuva E a noite com seu manto Me traz recordação Hoje que estás tão sozinho Tão longe de mim Não sabes quanto te espero E sofro por ti E sofro por ti Quando me entregaste Tua vida Nunca imaginei Que te querias Que te querias Tu sabes quantos amores Deixei por aí Mas deles todos só guardo Lembranças de ti Não choves coração Não quero mais sofrer Já vivo há muito tempo A padecer A padecer Na hora Da Coz 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 Tu sabes quantos amores Deixei por aí Mas deles todos só guardo Lembranças de ti Não, não chores coração Não quero mais sofrer Já vivo há muito tempo A padecer Não te culpo E até francamente Agradeço o favor Pois te amando mais tarde Eu seria Mendigo de amor Segue a vida No rumo distante Bem longe do meu A tua alma Não soube querer Como te quero eu Não te culpo Nem vou suplicar Que tu voltes pra mim Tu bem sabes E eu sei também Que o melhor é assim Muito embora Mereças desprezo Não guardo rancor Pois te amando Mais tarde eu seria Bendigo de amor Não creias que eu sinto desfeito Ao ver que te afastas Se me deixas por um novo amor Te deixo também Te deixo também E nesse momento escuta O que minha alma diz Segue teu novo caminho Segue teu novo caminho E sejas bem feliz Não creias que eu sinto desfeito Ao ver que te afastas Se me deixas por um novo amor Te deixo também E nesse momento escuta O que minha alma diz Segue teu novo caminho E sejas bem feliz Sejas bem feliz Sejas bem feliz E sejas bem feliz E este copo Até a boca Do copo de cristal E esta noite É de farra e alegria E esta dor que tem no alma Vou matar É a última farra de minha vida De minha vida Amigos que se vai É possível que se foi Digo mais chance Que toda minha dor De vento vou matar E quem a vê Podia ela dizer Que foi por este amor Que minha vida se acabou Põe meu amor Põe meu amigo Pode a ela dizer Que foi por este amor Que minha vida se acabou Beijando-me na boca Tu disseste Que só a morte Vai separar-nos E foi tão longo beijo Que me veste Que minha vida Que minha vida logo envolveu Que culpa posso ter Se outros amores Me arrancam de teus lábios Os traidores Que culpa posso ter De amar-te tanto Em um beijo A vida Em um beijo Em teus braços A morte Que me conteram destino E mesmo assim Prefiro ver-te Em um beijo A vida Em teus braços Que me condena Que me condena Que me condena destino Que me condena destino E mesmo assim Prefiro ver-te Em um beijo Em um beijo Que me condena destino Que me condena Que me condena destino A vida Permite-me igualar-me Como o céu A ti só corresponde ser o mar Música O mar e o céu, o mesmo tom de azul E na distância parece que se o melhor é que recordes Que o céu é sempre o céu E nunca, 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 jamais o alcançarás Permite-me igualar-me com o céu A ti só corresponde ser o mar Permite-me igualar-me com o céu A ti só corresponde ser o mar Os teus olhos me matam Tuas mãos me maltratam Os teus lábios torturam Pois sabem fingir E chorando eu imploro Que esses lábios que adoro Não procurem num beijo Nem no fim Passe o tempo Passe a vida Eu te seguirei e te chamarei Querida Querida Quero separar Mas um dia terei aventura De poder enfim Te amar Te amar Te poder enfim Te amar Tristeza Tu sempre foste minha companheira Mas eu não posso suportá-la a vida inteira Tenha piedade de mim Tristeza, assim tristeza tu me levas à loucura E eu não devo sofrer mais tanta amargura Quero ter paz, enfim Tristeza, tu sempre foste minha sombra, o meu tormento Vê se escuta agora este meu lamento Sai um pouquinho de mim Tu és igual as pedras a barrar o meu caminho Mas eu preciso de um pouco de carinho Para poder viver Tristeza, tu sempre foste minha companheira Mas eu não posso suportá-la a vida inteira Tenha piedade de mim Tenha piedade de mim Foi assim que o destino cruzou Foi assim que a saudade invade o meu peito Ainda mais me tirando direito Todo direito que eu tinha de amar Solidão E tanto me apavora Solidão Hoje em meu peito mora Quem me dera Rever minha querida E ser feliz com ela outra vez Por toda a vida Foi assim que o destino cruzou meu caminho Por isso eu vivo no mundo sozinho Sem ter alguém para me consolar Foi assim que a saudade invade o meu peito Ainda mais me tirando direito Todo direito que eu tinha de amar Solidão 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 Que tanto me apavora Ai, solidão Hoje em meu peito mora Quem me dera Rever minha querida E ser feliz com ela outra vez Por toda a vida Por toda a vida